Meu nome é Daniel Esteves, eu sou roteirista de quadrinhos. Publiquei pela primeira vez em 2002, faz pouco mais de 10 anos. Entre as publicações independentes, por exemplo, a Nank Indescartável, ganhou duas vezes o prêmio HQMix, de publicação independente. Publiquei 4 volumes dela, além de histórias publicadas em diversas outras revistas. Aí tem umas outras independentes fechadas, por exemplo, Três Tiros e Dois Otários, Pelota, Quilômetro Blues, foi através do ProA, ganhou o HQMix de publicação independente. Teve o São Paulo dos Mortos, que eu fiz com financiamento coletivo, que é a história de zumbi ambientada em São Paulo. Eu estou fazendo uma segunda edição agora, para lançar já nesse mês ainda. E os projetos para a Editora Nemo, que normalmente são quadrinhos históricos, canudos e um para sair agora, que é da herança africana no Brasil. Eu fiz com o Will, As Aventuras do Capitão Nemo, que foi uma história nova com o Capitão Nemo. Além de participações em publicações as mais diversas, de outros autores. Eu tenho uma escola de história em quadrinhos, que é HQ em Foco. Aí o site é www.hquemfoco.com.br. E eu participo do coletivo Petisco. O site é www.petisco.org. Aí dentro do Petisco são várias séries. E a minha série lá presente é a Nankin Descartável, que é entre as opções lá, é só procurar pela Nankin. E aí E aí E aí